Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. Todas as semanas, e esta semana não será exceção, queremos levar até si o que de melhor o mercado, o mundo editorial católico publica e apresenta, sobretudo, novidades da Paulos Editora. No nosso programa teremos connosco o António Fonseca e a Cláudia Sebastião, que são colaboradores da Paulos e também autores de dois livros, pequeninos livrinhos, mas preciosos, que vêm-nos falar sobre esses livrinhos e sobre o seu percurso itinerário de vida familiar e de vida de fé. Os livrinhos são Orar a Vida e as bênçãos de Deus no meu matrimónio. Estou certo, não vai querer perder esta conversa que teremos já com ele, já já a seguir. E tudo isto a partir da Livraria Paulos, em Fátima, neste espaço belíssimo e repleto de grandes novidades e de coisas belas, muito úteis e, sobretudo, importantes para o nosso crescimento espiritual e também para a celebração dos sacramentos. Aqui podem contar uma vasta gama de artigos religiosos, de alfaias litúrgicas e muitos livros dos mais variados temas, que estou certo que vai querer visitar neste espaço tão agradável, na Paulos Livraria, em Fátima. O convite, então, é que possa continuar connosco. A Paulos Editora tem no seu catálogo uma coleção de, para já, com quatro livrinhos de oferta sobre o tema do matrimónio, sobre a gravidez, sobre o crisma e sobre a primeira comunhão. E destes quatro livrinhos, três são da autoria da Cláudia Sebastião e do António Fonseca, que tenho hoje comigo aqui no programa. É uma alegria tê-los convosco, connosco. Muito obrigado pela vossa presença. Cláudia Sebastião, que é a jornalista da revista Família Cristã e o António Fonseca, responsável pelo Departamento de Comunicação da Paulos Editora. E são autores destas três obras, desta coleção de livros de oferta que nós temos. E a primeira iniciou, o primeiro livrinho, aliás, os primeiros dois a saírem, foi Deus no nosso matrimónio e 40 Orações para a Gravidez. Este livrinho, presumo que tenha a ver também com o vosso matrimónio, pois Cláudia Sebastião e o António Fonseca estão casados e, portanto, provavelmente, a partir do seu matrimónio, decidiram também partilhar connosco algumas das orações que aqui estão. Como está composto este livrinho e como nasceu este livrinho? Este livro, o Deus, se calhar começamos primeiro por esse, Deus no nosso matrimónio, tem orações sobre vários aspectos do matrimónio, do casamento. Parte também do próprio ritual do casamento e das bênçãos nopeciais. Parte muito também da nossa experiência, da nossa forma de viver o casamento. Nós casámos em 2007 e, portanto, aqui espelha-se muito também a nossa forma de viver e a forma de viver o casamento também, obviamente, com Deus. Portanto, é um bocadinho partilhar a nossa experiência e tentar ajudar também outros casais que possam sentir-se confirmados e motivados nesta vocação. António, como foi a preparação para o vosso matrimónio? A preparação? Bom, tivemos o tempo de namoro, fizemos o encontro de noivos. Na altura não fizemos o CPM por várias vezes, fizemos num fim de semana um encontro. E depois foi as questões das preparações práticas. Mas foi uma preparação, primeiro, do namoro de conhecimento mútuo, de descoberta, da amizade que já tínhamos e de aprofundá-la e de perceber que ia mais para além dessa amizade. Que havia aqui um chamamento de, se calhar, uma vida conjunta, pelo menos no tempo de namoro. Foi também rezada, fez parte, foi também tentar perceber o que é que Deus queria de nós os dois individualmente e o que é que nos chamava enquanto casal. E depois nasceu a questão de chernido e de rezado e de confirmado que seria por aqui, por este caminho, o nosso trabalho na igreja e na sociedade, quer dizer, e no mundo que Deus nos confiava. Pronto, acho que foi um percurso normal de namorados, de amigos e que se sentiram chamados a esta vocação. A vossa Cláudia, a vossa área profissional, passa pela comunicação, tu enquanto jornalista, o António Fonseca enquanto técnico de audiovisuais. E que importância teve a comunicação no vosso relacionamento que foi crescendo através do vosso conhecimento e que lugar ocupa a comunicação também na vossa vida para além profissional, familiar? Começou por ser a comunicação, além do óbvio de comunicarmos um com o outro, começou por ser o sítio, a área, o setor onde nos encontramos, onde Deus fez com que nos encontrássemos. Trabalhávamos os dois no mesmo sítio na altura e foi aí que nos encontramos e que nos fomos conhecendo. E foi sendo ao longo do tempo, e ainda é, também uma forma de irmos descobrindo, fomos descobrindo aos poucos que a nossa missão também enquanto casal também passava por aqui, e que também vai passando por aqui, pela comunicação, por esta via da comunicação mais abrangente, não só o jornalismo, mas que passava por aqui. E tem sido esse o caminho que temos vindo a fazer e que estamos a fazer, discernindo, tentando escutar qual é a vontade de Deus também a nosso respeito. Fazemos também juntos, desde 2007, com a Paulos também, o programa Caminho de Amaús, digamos assim, o nosso primeiro filho nestas coisas. E também um bocadinho com o objetivo de mostrarmos exemplos vivos do Evangelho na vida das pessoas. E, portanto, tem sido por aqui. Vamos dando passos no claro escuro da fé, não é? Como se costuma dizer e como vivemos também no concreto da nossa vida. E tem sido assim. Uma coisa já, desculpa interromper, mas que é um sentir também de complementariedade que existe, não é? Que há, obviamente, no casamento e que há em todos os casamentos, no matrimónio, mas também na comunicação sentirmos que somos complementares. Mas que a Cláudia lá está numa área mais de conteúdo de jornalismo, eu que venho de uma área mais técnica, e de que esta complementariedade também é fecunda a nível da comunicação. E que a nossa fecundidade em casal também passa por esta missão, de nos sentirmos chamados a isto, a ir semeando coisas bonitas e belas, e a Deus, mesmo com outros nomes, a presença de Deus no meio do mundo. E também creio que, lá está, nasceu da comunicação, mas que vai continuando na comunicação, mesmo que as coisas se vão mudando e já não seja jornalismo, assim, nesse sentido, por aí. E por falar em fecundidade, o segundo livrinho fala precisamente da fecundidade do amor que vos une. E, portanto, o segundo livro, 40 Orações para a Gravidez, Orar a Vida, perguntava à Cláudia porquê 40? 40 porque são as semanas normais, digamos assim, de uma gravidez, e este livrinho foi sendo escrito e foi sendo vivido ao longo da gravidez da nossa filha. Fomos sentindo necessidade de ir rezando aquilo que íamos vivendo, as alegrias, os medos, as ansiedades, o desconhecido, o ambiente social, a maravilha do dom da vida, a nossa relação a dois, a descoberta da maternidade e da paternidade, tudo isto muito acompanhado por Deus, que fomos sempre sentindo, e fomos sentindo essa necessidade de rezar. E daí surgiu também depois a possibilidade de partilharmos isso com outros casais. Então, que importância, que lugar tem a oração na vossa vida, de jovens, um casal jovem, mas ao mesmo tempo um casal comprometido na vida da Igreja e comprometido na vida do mundo? Que lugar ocupa a oração na vossa vida e como é que vocês rezam? É assim, a oração tem um lugar muito importante na nossa vida. Na nossa vida, enquanto pessoas, individualmente, e isso a Cláudia individualmente e eu individualmente, também em casal vamos tentando procurar e tem um lugar importante. Porquê? Porque é preciso ir à fonte para poder depois termos força e ânimo para poder estar no meio do mundo e não estarmos a falar de nós, mas estarmos a falar de alguém que nós conhecemos, que é Jesus, e que só encontramos na oração e nos sacramentos. Portanto, isso tem um lugar importante. A oração na nossa vida de casal também se vai descobrindo, porque uma coisa era quando éramos nós os dois, só sem termos a Maria, sem a Maria ter nascido. Atualmente, praticamente desde que a Maria nasceu, a oração da noite é feita há três, quer dizer, antes de a Maria adormecer, mesmo quando ela não falava, agora participa um bocadinho mais, vai sendo adaptada. Tentamos com ela, com o Cântico, mas com o Pai Nosso, ela agora tinha uns terços, começou há poucos dias, há uns dias, ofereceram-lhe uns terços que tinha no quarto e isso tudo, começou-nos a pedir duas ou três vezes, pediu para rezarmos o terço, não rezamos o terço, mas às vezes rezamos uma dezena antes dela dormir. Portanto, é com o Cântico, tentando que ela participe, às vezes participa mais, outras vezes participa menos. E neste momento, a nossa oração familiar é um bocadinho por aí. Tentamos fazer em casal, quando conseguimos, aí um bocadinho com a Palavra de Deus, escutando a leitura do dia, o Evangelho do dia, por exemplo, partindo do Evangelho do dia, ou o Salmo do dia, pronto, e vamos adaptando. Mas tentando também que esta experiência de casal e em família não substitua também a nossa oração individual, que também tem que ter o seu lugar, não é? E, portanto, vamos adaptando. No fundo, é como a participação da Eucaristia na paróquia, só é comunitária quando há um caminho feito pessoal e depois se partilha essa vivência, esse tipo de oração. Sim. E a nossa experiência, e também fazemos parte do movimento, da igreja e de formação humana, a Nova Humanitas, que também dá formação, e uma das coisas, temos formação em casal, mas uma das coisas que também tentamos trabalhar é que só há crescimento no casal se houver crescimento de cada um dos seus membros. Ou seja, podemos e devemos trabalhar em casal, há momentos para trabalharmos em casal, mas há um trabalho individual e o trabalho de um dinamiza também o outro a crescer e o trabalho do outro dinamiza o outro. Portanto, não pode ser substituído, é complementar e para nós faz sentido assim também. Até porque temos ritmos diferentes e experiências de Deus também diferentes e isso não é mal, é uma riqueza disso, é uma riqueza porque se complementa, não é? Sim, sim. Cláudia, as orações que estão presentes nos vossos livros são orações sucintas, pequenas, porque as pessoas têm cada vez menos tempo para ler ou o objetivo é mesmo esse de, em poucas palavras, poder transmitir uma mensagem que depois as pessoas podem desenvolver? Sim, a ideia é serem orações curtas que as pessoas possam fazer, fazer delas, que as pessoas possam fazer delas e que possa levá-las mais longe. Nós temos sempre uma pequena citação da Bíblia ou no caso do matrimónio também um excerto do ritual do matrimónio, da qual partimos para depois para a oração que nós fizemos e que fomos fazendo. As orações estão feitas também de maneira a que podem ser feitas, tanto no caso do matrimónio como no caso da gravidez, porque como são 40 semanas, nós fomos tentando seguir mais ou menos, fomos seguindo mais ou menos cronologicamente, digamos assim, as datas em que as coisas mais ou menos acontecem, mas podem ser rezadas cronologicamente ao longo dos nove meses da gravidez ou podem ser rezadas conforme as pessoas quiserem. No fundo, pode ser um ponto de partida para alguma oração mais profunda ou pode ser a oração que as pessoas possam fazer sozinha, a mãe ou o pai ou em casal. Achamos que são bons presentes para alguém que está grávido, para um casal que esteja grávido que descobriu que vai ter um bebê e que é bom fazer-se acompanhar também por Deus nesta caminhada para reconhecer o grande dom que é a vida e para poder ir sendo acompanhado também nas dificuldades. Muitas vezes os casais, às vezes só se fala das coisas, vai ser bonito ou então vais deixar de dormir e agora este é que vai ser. E há tanta coisa para além disso e tantos medos que às vezes não confessamos, porque temos medo, temos vergonha ou sentimentos que são maiores do que nós porque tudo aquilo nos transcende e também a ideia é ajudar as pessoas a poderem viver isso de uma forma transcendente e bonita em ação de graças. E toda a vossa experiência, a vossa vivência está aqui na medida em que foi também acompanhada por Deus, então vocês sentiram necessidade de poder partilhar isto com os demais. Sim, sim, foi isso mesmo. E é uma forma até de que depois cada pessoa possa fazer as suas orações, quer dizer, estas são as nossas, é a nossa partilha, é a nossa experiência. Depois muitas outras experiências poderão ser escritas pelas próprias pessoas que os leem e que farão as suas e as suas vivências. Para já devo dizer que estes são belíssimos e sobretudo este 40 orações para a gravidez é original e é muito pertinente e penso que na sociedade atual é fundamental que na gravidez se tenha consciência da presença de Deus que acompanha e ao mesmo tempo que escuta os anseios, as dúvidas, as necessidades que o casal vai sentindo. António, a propósito de bênçãos de Deus no meu crisma, foi a pensar no vosso crisma ou no futuro crisma da vossa filha? Ela ainda é pequenina, ainda é pequenina. Por acaso não, acho que não pensámos no crisma dela. Não, tentámos pensar um bocadinho no nosso, na nossa experiência, mas também pensar de como, aqui já foi diferente, de como ajudar alguém, um jovem eventualmente, mas também cada vez há mais adultos a procurarem o sacramento do crisma, que não fizeram na adolescência, a aprofundar esta dimensão do Espírito Santo na sua vida e do que é que é a plenitude que se recebe especificamente neste sacramento, que é o fim da iniciação cristã. É engraçado porque escrevê-lo obriga também a repensar e a refletir e a perceber o que é que é o crisma que eu já recebi há alguns anos, o que é que isso quer dizer na minha vida hoje e o que é que isso implica na minha vida hoje. Portanto, não foi a pensar na Maria, mas foi a pensar também em alguém que o receba hoje e que possa aprofundar este grande mistério e esta grande graça, que são os sacramentos e especialmente este, nesta altura da vida. Cláudia, e que gosto de eu escrever sobre o crisma aqui para os jovens, porque a regra geral o crisma é ministrado aos jovens, apesar de haver também para adultos e cada vez mais, graças a Deus, adultos vão tendo consciência da importância deste sacramento. Qual a importância para ti deste sacramento ser consciente quando se recebe? É muito importante. Alguns bispos referem-se ao crisma como o sacramento do adeus, não é? Acabou a iniciação cristã e pronto, e agora já sabemos que metade destes ou mais vão-se embora e vão à vida deles e deixam a igreja. E é importante que seja consciente e que os jovens, que seja consciente e mais do que consciente da cabeça, que seja uma coisa sentida e que seja de facto um compromisso, uma afirmação de fé. E também daí este livro de tentar que os jovens percebam esta força do Espírito Santo que recebem deste compromisso que assumem e que o assumam, que o vivam. Então, isso seria o nosso desejo. E estou certo que irá fazer-nos muito bem a muita gente. Muito obrigado pela vossa presença no nosso programa. Aqui fica uma belíssima sugestão de livros de oferta para o matrimónio, para a gravidez, para o crisma, para a primeira comunhão, três dos quais da autoria da Cláudia Sebastião, do António Fonseca, que tivemos connosco neste programa. Fica aqui a sugestão para si ou para quem achar que é útil e que está a precisar de uma boa mensagem, uma mensagem forte a partir da oração, a partir da palavra de Deus, a partir da experiência de um casal cristão e que tem vindo a construir a sua vida sobre a rocha firme que é Cristo. O convite é que continue connosco. Temos ainda mais novidades para lhe apresentar. Com muito gosto, tenho várias novidades para lhe apresentar. São três sugestões de leitura neste nosso programa. E todos eles andam à volta do mesmo tema. São praticamente livros de autoajuda. Sabemos que também uma leitura de autoajuda ajuda-nos muitas das vezes a desanuviar e, sobretudo, a centrar-nos em nós próprios para podermos depois percorrer um caminho de vida espiritual mais coerente. Então, o primeiro título que desejo apresentar-vos chama-se Dieta com Deus, do padre Jorge Caetolil. Trinta dias para curar a ira, a maldicência, a inveja e o orgulho. Trata-se, de facto, de uma dieta espiritual, não tanto uma dieta física. E dieta esta espiritual que passa por afastar da nossa vida tudo aquilo que acaba por magoar os outros e, por consequência, magoa-nos também a nós próprios. E tantas vezes não temos a noção disso. A nossa vida, às vezes, é tão feita cheia de pressa, cheia de correria, cheia de stress, que não paramos para dar conta do que dizemos, do que fazemos e da forma como nos comportamos com os outros. Então, vai nesse sentido que aqui tem uma dieta 30 dias, acaba por ser uma meditação para cada dia ao longo de um mês, para curar a ira, a maldicência, a inveja e o orgulho. Sabemos o que é ira. É um descontrole de nós próprios, exagerado, deixando-nos guiar pelos impulsos, pelos instintos e, por isso, disto que vem à cabeça, faz-se aquilo que nos apetece, acabamos por não ter filtros. Então, nesse sentido, isto também acaba por dar lugar à maldicência, dizer mal de tudo e de alguma coisa, nunca nada está bem, é tudo negativo, porque temos uma visão pessimista, provavelmente, de nós próprios e dos outros também, então caímos na maldicência. E também a questão da inveja. Nós temos inveja quando não somos capazes de valorizar os dons que Deus nos deu e tudo aquilo que Ele nos deu e ninguém é assim tão pobre, tão pobre, que não tenha dons, não tenha talentos que o Senhor nos ofereceu e que não possam ser trabalhados para poderem frutificar. E a questão, depois, do orgulho, o orgulho que nos deixa cada vez mais sozinhos, tornamos-nos orgulhosos quando nos julgamos autossuficientes, quando pensamos que nos bastamos a nossa nós próprios. E depois, quando isso acontece, vamos afastando os outros de nós e nós nem sempre nos apercebemos disso. Então, aqui fica esta bela sugestão, um exercício para cada dia ao longo de um mês inteiro, é praticamente como um retiro, um curso de 30 dias de exercícios espirituais, mas sim a partir de indicações e propostas bem concretas para podermos afastar de nós estes quatro males, ira, maldicência, inveja e orgulho que nos afetam mais do que aquilo que nós possamos pensar. O segundo volume de autoajuda, também da Pausa Editora, é de Joel Pralong, chama-se combater os pensamentos negativos. O autor começa mesmo na introdução por dizer, nunca vos aconteceu que alguém vos diz, o que é que tu tens? Estás muito calado? Estás com um olhar turvo? Estás com uma cara fechada? O que é que se passa contigo? Andas estressado? Andas zangado com tudo e com todos? O que é que te aconteceu? Bem, momentos maus todos nós temos na vida, não é? Isso acontece-nos com mais ou menos frequência. Porém, diferente é quando, de facto, a nossa vida acaba por cair num pessimismo e num negativismo quase patológico. E por isso, torna-se importante, quando damos conta que isso está a acontecer na nossa vida, de combater esses pensamentos negativos que nos fazem ter um olhar turvo e um olhar negativo e não ver a realidade tal como ela é, com coisas boas e também com coisas más, mas fixando-nos, sobretudo, nas coisas más. Então, nesse sentido, combater os pensamentos positivos, os pensamentos negativos, supõe ter pensamentos positivos. E onde é que nós vamos arranjar esses pensamentos positivos? Há três lugares, três espaços onde isso deve acontecer e pode acontecer na nossa vida. O primeiro dele é através da oração. Rezar, muitas das vezes, faz-nos tomar consciência de quem somos, o que é que andamos aqui a fazer, o que é que Deus espera de nós. Portanto, ter consciência da nossa vocação e da nossa missão. A partir da oração incessante de Jesus, que Jesus pediu para orarmos sempre. Depois, através da meditação, meditação a partir da palavra de Deus. E depois, através do louvor, dar graças a Deus pelas coisas mais pequenas, pelas coisas, às vezes, mais insignificantes do dia a dia, mas que são uma beleza, uma riqueza para nós. E nós, muitas das vezes, fazemos com que elas nos passem ao lado. Terceira sugestão de leitura, de Luciano Masi, Os Dez Mandamentos, segundo o psicólogo, também da Pausa Editora. E esta obra é muito interessante porque aborda os dez mandamentos, não tanto numa perspectiva espiritual, mas mais numa perspectiva psicológica. Porque, afinal de contas, diz o autor, Todos nós temos dentro de nós, no nosso coração, dez palavras que, mesmo que não saibamos, são sagradas para nós. E são essas palavras que acabam por nos ajudar a conduzir uma vida respeitadora dos outros e, ao mesmo tempo, uma vida capaz de nos ajudar a construir a felicidade. Então, olhar para os dez mandamentos, não é olhar, sobretudo, para os mandamentos que Deus nos deu e que, muitas das vezes, podemos pensar que são só coisas negativas. Ah, não podemos fazer isto, não podemos fazer aquilo, não podemos fazer aquilo outro. Não, mas os dez mandamentos são como sinais que, na nossa vida, nos alertam para alguns perigos e, sobretudo, dão-nos recomendações como viver bem com Deus, connosco próprios e com os outros. Então, estes dez mandamentos aqui são abordados numa perspectiva psicológica. E aqui ficam, queridos amigos, as sugestões que tinha hoje para vos apresentar. Espero que tenhais interesse em alguma delas e que as possais sugerir a alguém que sabeis que necessita ou a alguém próximo a quem podeis fazer uma oferta. Queridos amigos, livros com fé desta semana fica por aqui. Foram muitas as novidades que lhe trouxemos até si. Uma belíssima conversa que tivemos com António Fonseca e com a Cláudia Sebastião. E desejo que nos possa visitar em alguma das nossas livrarias Paulos, perto de si, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola e também no nosso site paulos.pt, onde encontra não só estas novidades de que lhe falámos neste programa, mas também outras iniciativas e outros eventos, o nosso calendário de eventos e tantas opiniões que acabamos por publicar e sugestões de leitura. Tudo isso encontra no nosso portal paulos.pt. E acompanhe-nos também nas redes sociais, no Facebook ou até mesmo no YouTube. Se tem sugestões para nos fazer, faça-nos através do e-mail livroscomfé.paulos.pt. Desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia. Legenda Adriana Zanotto Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.